O jardim onde Cristo me espera É lugar de delícia e paz Pois o brilho de sua presença Dá-me vida real e eficaz Ó que lindo jardim, jardim de coração Onde as flores se salvam porém Cristo meu salvador Abra as portas do amor E eu me sinto feliz em viver Qual orvalho que dá a vida às flores Assim amparou crente a oração Meus cuidados, tristezas e dores Cristo a sabe por minha oração Ó que lindo jardim, jardim de coração Onde as flores se salvam porém Cristo meu salvador Abra as portas do amor E eu me sinto feliz em viver Renovados em forças seremos Nós teremos uma nova unção E com Deus no jardim falaremos Se vivermos sempre em oração Ó que lindo jardim, jardim de coração Onde as flores se salvam porém Onde as flores se salvam porém Cristo meu salvador Abre as portas do amor E eu me sinto feliz em viver Abre as portas do amor